105.1, atualize seu conceito! 105.1, atualize seu conceito! 105.1, atualize seu conceito! 105.1, atualize seu conceito! Eu não me imaginava sem você Meu bem que dá por prazer Só esse cabelo preto me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não me desiste eu ia te inventar Na palma de uma do mais lindo te amar Eu respiro você Só você não sabe quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém